E aí galera, Devsery Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês a repostagem de uma notícia que eu trouxe aqui sobre um jogo grátis por bug no Playstation 4 e no Playstation 5 Essa notícia é o PeopleCon em alguns canais por aí, eu também trouxe a notícia aqui pra vocês no canal mais cedo Mas mano, o meu compromisso aqui é com vocês, é com a verdade, eu jamais vou propagar ou falar sobre fake news, a intenção do canal não é essa Quem é inscrito no canal sabe que eu não criei o canal com esse intuito de espalhar fake news E alguns inscritos vieram falar pra mim que não tava dando certo o negócio pra eles, que não tava dando certo o bug pra eles do jeito que eu indiquei Então eu resolvi testar, retestar o bug pra ver se era isso mesmo, beleza galera? Então se deixarem o vídeo, então se gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não estão inscritos Compartilha esse vídeo com todos os amigos porque ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer Vocês são incríveis, fantásticos mesmo, beleza galera? Então sem mais delongas cara, bora pro vídeo É isso mesmo galera, novamente repostando o vídeo aí, como vocês podem ver o jogo em questão Que eu falei aqui no vídeo passado, que estava com bug, trata-se do Ghost Recon Breakpoint E antes de nós começarmos o vídeo aqui galera, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial a dois inscritos do canal que me ajudaram aí Que foi o Fabi Gomas e o BB Games O Fabi Gomas foi o primeiro a falar comigo que o bug não tinha dado certo pra ele Ah, já deixando claro aqui galera, se vocês quiserem já podem fechar o vídeo agora Mas o bug não dá certo galera Não está funcionando, beleza? Eu vou explicar aqui pra vocês o passo a passo certinho Mas não está funcionando Mas antes um agradecimento muito especial ao Fabi Gomas e ao BB Games Que foram os inscritos que me ajudaram a estar corrigindo a informação, a estar corrigindo a minha postura Porque todos nós estamos propensos a errar e todos nós estamos propensos a aprender Então eu gostaria muito de agradecer a eles porque o canal é feito por vocês e pra vocês Então fica aí o meu muito obrigado a você Fabi Gomas e a você BB Games por me falarem isso Eu trouxe o vídeo aqui A informação de que você podia excluir o jogo Jogava 4 horas, depois excluiu o jogo, jogava mais 4 Excluiu o jogo, jogava mais 4 Lembra? Que nem estavam falando aí nos dias do bug E funcionou pra mim galera Só que qual é o problema? Eu acho que esse jogo bugou pra mim na vez passada que ele bugou E eu não sabia disso Refiz o jogo e ele continuava bugado porque pra mim ele bugou de primeira Mas depois que o Fabi Gomas e o BB Games falou pra mim que não deu certo pra eles Eu fiquei com a pulga atrás da orelha e falei mano eu vou testar esse bagulho direito Só que a minha internet é muito lenta Então o que eu fiz? Eu corri na casa do meu cunhado, ele tem uma internet de 450 MB É fibra ótica, é internet muito rápida Levei meu videogame lá Coloquei na casa dele Eu queria fazer no meu videogame pra mim ter certeza do teste Testei, fiz 4 contas diferentes galera no meu videogame 4 contas diferentes Testei com as 4 Nenhuma deu certo galera Nenhuma deu certo Todas elas apareceram o controlador Todas elas apareceram o bug Testei na conta do meu cunhado também Também não deu certo Todas elas apareceram o contador normal E eu acredito que galera Que esse contador não vai bugar Porque meu cunhado já joga esse jogo há um tempo E ele falou que o contador dele parou e depois nunca mais voltou E aí baseado no que o BB Games E no que o... No que o BB Games falou E no que o outro inscrito falou Eu acredito que esse jogo não tenha bugado galera Não bugou Então fica aqui a minha retratação E o meu pedido de desculpas Espalhar fake news não é a minha Não é o que eu quero Não é o meu objetivo com o canal Eu criei o canal justamente pra combater Esse tipo de coisa Esse tipo de fake news Então é isso galera O meu mais sincero pedido de desculpas E pra vocês eu vou falar de novo Não tá dando certo Não caiam nessa Se qualquer youtuber falar pra você que tá dando certo Pede pra ele provar Pede pra ele abrir uma live E fazer em live o bug que ele tá falando que tá dando certo Beleza galera? Então é isso Então é isso mesmo galera O jogo não está bugado Eu fui na casa desse meu cunhado Que tem a internet de 300 MB A gente fez o teste Fez o teste na minha conta Que eu trouxe o jogo aqui pra vocês E lá o jogo permanece funcionando Talvez tenha sido um bug que deu Da última vez que o jogo foi dado grátis Mas eu criei 4 contas novas Fora a conta do meu cunhado que eu testei E fora a conta do filho do meu cunhado que eu testei Então foram 6 contas testadas Nenhuma deu certo galera Nenhuma Então eu tô aqui me retratando E pedindo novamente desculpa pra vocês Por terem passado uma informação falsa Não é a minha intenção Não é o compromisso do canal Meu compromisso aqui é com a verdade Eu não ligo pra inscritos Não ligo pra visualização Não ligo pra essas coisas Eu ligo pra trazer a verdade pra vocês Nesse mundo de mentiras Beleza galera Então me desculpa mesmo Por ter repassado uma notícia falsa Mais uma vez O meu compromisso com vocês Não é isso Não é isso que eu quero passar Então muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Permaneçam seguros Nessa nova fase da vida que a gente tá vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até E aí E aí E aí